Hey, sejam bem-vindos a Kingdom Hearts 3. No episódio anterior, nós chegamos ao Final World e conseguimos o último recurso necessário para fazermos a última weapon. Nada mais e nada menos que a Keyblade mais poderosa de todo o jogo. Foram dias e dias intensos de grinding, mas agora nós vamos finalmente conseguir fazer a arma que será responsável por acabar com a Organização XIII e com os Xenors. A batalha final, então, eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu, pois é isso que faremos exatamente agora. Ok, aqui em Twilight Town, nós temos que falar com o nosso velho amiguinho da Moogl Shop, pois é ele que vai nos dar a receita. Ai, meu Deus do céu, não consigo esperar mais um segundo workshop, Synthes e Items. Cadê ela? Última weapon aqui. Cara, Combo Boost, Air Combo Boost e Situation Boost? Eu não sei o que é isso. Será que é quando eu tomo um dano no meio do ar? Provavelmente, eu não sei. Enfim, 13 de dano de ataque e 13 de magia. Eu sei que vocês disseram que a dos minigames dá mais de magia, mas eu sinceramente não uso muito magia, eu uso mais ataque normal. Então, senhoras e senhores, vamos fazer a última weapon. Cara! É, foi isso. Não teve muito espetáculo, mas... Aqui tá ela. Ela já tá no nível máximo de upgrade. Não tem como deixar algo mais forte do que isso. E agora, Xehanort, é bom você se preparar, porque... Eu vou trocar a Keyblade padrão. Sinceramente, eu não vou usar ela de jeito nenhum, então... A última weapon agora é a nossa Keyblade padrão aqui do jogo. Ai, eu malvejo a hora de usá-la, então! Xehanort, me aguarde aí. Eu já estou indo. Ah, não, pera. Não é isso, é isso aqui. Ok. E agora sim, sem mais delongas, nós vamos até... A nossa terceira chance de... Salvar o pessoal. Eu acho que é. O Sora com certeza voltou no tempo. Isso tá mais do que óbvio. Como ele conseguiu fazer isso, eu não faço a mínima ideia, mas... É, tão lá os Guardiões de novo, tá todo mundo lá pela terceira vez, então... É, Sora, tenta não fazer feio dessa vez. Pode ser. Assim eu espero. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que dá, Acqua? Eu sei que você não é ele. Hã? Agora, deixe nosso amigo ir! Ele é o 13º! Hoje é a dia que vocês todos perderam. O que? Antes de enfrentar os 13º, todos os últimos de vocês irão serão perdidos do corpo. Mas não se preocupe. A Keyblade ainda será fechada. Nós não vamos perder com você. Quem é você? Você conseguiu, Xehanort. Terra? Isso é impossível. Como eu tenho esperado por esse momento. O que? Hmm. Achac! 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 Terra! Terra! Não, então! Mas... Eles primeiro. Terra! 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 Certo! Vamos segurar os outros. Ok! Vamos ver isso! Cara, o Teor apareceu na armadura Meu Deus, ok, calma Foco, Teor Agora sim nós temos energia o suficiente Pra lutar contra esses Heartless Eu acho que na última vez Nós não tínhamos nem sequer força de vontade Mas agora o Sor Como é que? Wtf? Eu não tenho Lock Eu não sei usar isso, tá legal Deixa pra lá Eu vou tentar usar isso depois de uma outra hora Mas agora sim eu tenho que focar em Tentar Acertar eles pra ver qual é da minha última weapon Eu literalmente não tinha usado ela antes Então eu não faço a menor ideia de como que Ela age Eu não tô conseguindo Lock Wtf? Calma lá Lock 0? Eu não sei usar isso Eu não vou perder meu tempo Eu... Vocês com certeza vão falar Você é o seu nome? Como você não sabe usar isso? Eu sou fazer isso Me deixe em paz, tá legal? Eu tenho que... Eu tô contra um bilhão de Heartless aqui Eu tenho que focar em coisas mais importantes Do que aprender a usar uma Keyblade Na hora da luta E eu quero muito ver qual é a segunda forma dela Se eu conseguir Calma Ultimate Form É isso? Homestido, eu quero muito ver Mas antes Wait, Wtf? O que é isso no chão? Ok, vamos lá Minha nossa Essa é a transformação da Ultimate Weapon Eu fiquei branco! Cara, é igual em Kingdom Hearts 2 Digo, a Final Form Aqui é Ultimate Form Eu acho exatamente Ultimate Form Que demais, cara Eu tô me sentindo muito um deus Com essa cor em mim É sério A cor branca no Sora Com todos esses detalhes na roupa e tal Com essa última Weapon Traz uma sensação tão de Ser grande e poderoso Eu não sei porquê, mas Ok, tem um Fieryce pra usar Eu não quero perder ele Vamos ver aqui Minha nossa Olha só pra isso, cara O Sora é muito forte Meu Deus do céu Nessa última forma Eles parecem tão poderosos E Quero atirar um pouco no chão Já que eu errei absolutamente Meu Deus Eu não quero cair no chão De jeito nenhum Calma lá O que foi isso? What the hell? Gente Ah Ok, calma Eu vou tentar usar o Flare Pra não tomar dano Parece que é perigoso Eu ficar aqui no meio Então É, exatamente What the hell? Eu não tomei dano mais Eu não to tomando dano Não to entendendo Esse troço ta passando Por cima de mim Mas eu não to tomando dano Mas ao mesmo tempo Eu to Ah, ok Meu Deus do céu Dude Ok, calma lá Red form agora Meu Deus O que que foi isso? Eu tava reclamando tanto Que eu não tava tomando dano Mas Quando minha vida foi embora Nenhum dos carros de óbvios Então É melhor eu focar em Dar o máximo de dano possível Enquanto eu to na red form Será que eu consigo derrotar esse troço? É uma espécie de Korn, cara Eu não imaginava que eles tinham como Tornar a batalha contra Heartless Simples Heartless Mais original ainda Só que Eles tão conseguindo enovar a cada A cada batalha, cara Eu jamais imaginaria que seria tão maneiro assim Uma batalha contra Eu não sei se eu posso considerar aquilo Demon Tower, mas Contra todos esses Heartless Cara, que demais Esse furacão que eles fazem E Essa porcaria que sai do chão Eu tenho que tomar cuidado Antes que Eu não tenho como controlar Onde vai vir isso Talvez consiga dar um dano Não, eu não consegui dar dano nenhum Mas Pelo menos eu não usei em vão Quer dizer, eu usei em vão Enfim Vamos tentar sair de perto desses troços E esperar que ele acabe logo com isso Pra poder voltar pra cima dele Ok, é agora, não é? Meu Deus O que é isso que ele tá fazendo? Não, pera Droga Ele tá fazendo agora mais em cima de mim Não em qualquer lugar do mapa Eu tenho que sair daqui Rápido Sora Isso tá me seguindo Isso não é justo Ok Parece que ele acabou Só tenho o Korn agora É só focar nele Espero que sim Vamos lá Por favor Ele só tem mais 3 barras de HP E não falta muito pra ele cair Por favor Eu só preciso Talvez se eu conseguir a última weapon De novo Na segunda forma Eu consiga terminar com isso mais rápido Mas na verdade Talvez nem seja preciso Eu só vou Dar um máximo De Hits aqui com o Turner E agora Vamos acabar com isso Come on Something's wrong We beat it O que é que é isso? Não é isso? O que é isso? Por favor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou parar! O que é isso? 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 Legal! O que é isso? O que é isso? Não tem muito certo! E aí E aí Alright! We're finished! Master Young Salad! Irmão, meus jovens. Eu vou guardar todos aqui por tanto tempo que eu puder. Nós não vamos deixar você atrás. O que? Você conseguiu ganhar! Eu e Donald ficaremos aqui. Os dois de nós irão retornar o mestre Yen-Sin. Donald... Goofy... Você é um grande por você mesmo, Sora. Não se preocupe, nós vamos se juntar com você em um pouco. Ok, nós vamos regrupar mais tarde. Ok, vamos lá... Um... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?